Boa tarde, como vão? Preparados para a nossa aula de hoje? Isso, nossa aula de geografia. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Mas como é que está o dia hoje? Está ensolarado? Está chovendo? Está nublado? O céu está com nuvens? Com nuvens? Sem nuvens? Com nuvens branquinhas? Com nuvens cinza? O tempo está quente? Ou o tempo está frio? Então, o tempo varia muito. Tem dia que está ensolarado. Tem dia que está chovendo e caiu nos raios. Tem dia que está aquela chuva fraquinha. Tem dia que o céu está nublado. Tem dia que o sol está entre as nuvens. À noite, o céu está belíssimo com a sua lua. E a estrela tem dia que está ventando muito. É ou não é? O tempo é meio louco. Vocês não acham? Porque num dia está nublado. Passou, é sol. Daqui a pouco, chuva. O vento anda muito maluco. Não é? Então, isso. Essas mudanças de chuva fraca, chuva forte. De ensolarado. Ventania. Céu com estrela. Nublado. Pouca chuva. Isso é chamado de clima. Essas mudanças de tempo é chamado de clima. Que é o nosso assunto da nossa aula de geografia. O clima. Isso mesmo. Nossa aula de geografia. Vamos falar sobre o clima. Peguem o livro de vocês. Marcador de texto. Que vamos marcar o que é mais importante. Vamos lá? Então, como eu já disse. O tempo. Podemos olhar o tempo. E ele varia muito. Muito. Mas muito mesmo. Então, o tempo ele varia. Não é isso? Então, vamos lá. Durante o ano. Isso acontece diariamente. Durante o ano. Durante os meses. Não é isso? Então, essas mudanças de clima. Essas mudanças de temperatura. De chove. Faz sol. Nós estamos falando de clima. Então, essas variações. Marque aí. Essas variações do tempo. Em determinado lugar. Durante um longo período. Constitui. Constitui o clima do lugar. Então, tem nós aqui. E isso varia também. As estações do ano. No Nordeste. Aqui no Brasil. A maioria das regiões brasileiras. A gente só tem. Ou é quente. Ou é frio. Ou a gente está com muita quentura. Com muito calor. Ou a gente chove demais. Ou não sabe não. Que é primavera. Verão. Outono. Inverno. Só sabe que a gente tem dois climas. O quente. E o frio. Já no sul do país. Lá na região sul. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Lá é mais frio. Por quê? Porque ele já está lá. Quase em divisa com a Argentina. Que é frio. Então, ele já está perto do polo. Então, é mais frio. Tem regiões que é o quente mais seco. Não é? Então, a maior parte do território brasileiro. Está localizado no hemisfério sul. Porque nós fazemos parte da América do Sul. Então, a maioria deles está localizado no hemisfério sul. Onde predomina os climas equatorial e tropical. Nós temos aqui no Nordeste. Nós temos o clima tropical. Além dos climas equatorial e tropical. O Brasil apresenta outros tipos. Com litorâneo. Que é essa que nós moramos. Que é a área litorânea de mar. Úmido. Litorâneo úmido. O semiárido. E o subtropical. Então, ele ainda tem as suas classificações. Ele tem as suas determinações. Eles são determinados. As suas classificações. Então, aqui nós temos a primeira figura. O litorâneo úmido. Que nós fazemos parte do litoral. E também temos muitas plantas. Então, ele é chamado de litorâneo úmido. Por conta das suas plantas. O semiárido. É o mais seco. Onde está a presença de cáptos. Onde são plantas que conseguem resistir a seca. Porque o cápto, ele passa dias sem água. Ele absorve água nas suas folhas. Desculpa, mas eu consigo. Já o litorâneo úmido. É porque já está mais perto da umidade. Está mais perto do mar. E acho que tem muitas plantas. Já o semiárido. É um clima mais seco. Com a presença de cáptos. E o subtropical. É aquelas que tem as plantas altas. Ela não é tão quente. E nem é tão fria. Vamos lá. O mapa climático do Brasil. Então, cada cozinha dessa aqui no nosso mapa. Que o nosso mapa, nosso Brasil, está dividido em cinco regiões. Região norte, sul, nordeste, centro-oeste. Norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Então, cada um deles aqui tem um clima predominante. Então, cada parte do seu, cada cor dessa representa um clima do Brasil. Então, vamos lá. O verdezinho. É equatorial. Então, essa área aqui é toda equatorial. É a região aqui. Chuvas abundantes durante todo o ano. Então, lá na Amazônia. Eles chovem muito. Lá chovem bastante. Então, ele passa praticamente seis meses. As pessoas moram em casas chamadas de palafitas. Aquelas casas que ficam dentro dos rios, acima. São as chamadas casas de ribeirinha. População ribeirinha. Que eles vivem praticamente seis meses de cheia. E lá por quê? Lá é mais propício à chuva. Porque tem muitas árvores. E as árvores, as plantas, elas absorvem água. Então, o clima é equatorial. Chuvas abundantes. E as chuvas em grande quantidade. O semiárido. É clima quente com poucas chuvas e com longos períodos deste ar. Quer dizer, essa área aqui, a gente pega o nosso estado de Pernambuco. É a parte do interior. Ele é semiárido. É aquela que é muito quente, gente. Chuva, só Deus sabe. Tem que pedir muito a Deus. Rezar muito a Deus para que chova. Isso mesmo. Tem muito escassez. Escassez quer dizer falta de água. Para animais morrem. Plantações não adianta plantar porque não há colheita. As pessoas passam muita necessidade. Porque há não há chuva. É tão seco que o solo chega até a rachar. Os rios lá, os açudes secam. Já o vermelho, que a gente pega um pouquinho aqui do nosso litoral, do nosso estado. É chamado de tropical litorâneo. Então, toda essa parte em vermelho, ele faz parte do litoral. Então, é litoral, tropical litorâneo. Característico das regiões localizadas próximo ao mar. Sendo isso bastante úmido. Então, a gente sente calor, mas é mais úmido. A gente não tenta, o ar, a gente ainda consegue respirar. Lá, já no semiárido, é muito seco. O clima é muito seco. Aqui no sul do país, a parte azul é chamada de subtropical. Apresenta temperaturas agradáveis. Mais geladinhas. Durante o verão, faz muito calor. E durante o inverno, pode ocorrer geadas ou neve. Então, a presença verdadeiramente da estação. Verão, inverno. Se é calor, é calor de torar mesmo. Não é porque ela está lá pertinho, não. Já não, lá embaixo, pertinho da Argentina, que não faz calor. É distinto. Se é para chover, chove. E até faz geadas. E neva, caem floquinhos de neve. Isso mesmo, é muito mais. Quando gela, quando as pessoas falam, chega a sair aquela fumacinha. Por quê? O ar quente que sai da boca, em contato com o ar frio do local. Então, quando a pessoa fala, sai aquela fumacinha. E o amarelo, que vocês estão vendo aqui, que a gente, o nosso Brasil, ele tem mais equatorial e tropical. Que apresenta duas estações. Uma chuvosa e outra seca. Independente de uma estrada, é o aqui no Brasil, ele não tem as quatro estações definidas. Por quê? Ou chove, ou faz sol. A gente tem que ter a presença da primavera, que a gente vê as plantas florevam. A presença do outono, quando as flores caem. Mas a presença mesmo dessas estações, influencia muito no clima, o verão e o inverno. Tá certo? Então, nós temos cinco tipos de clima. É equatorial, com chuvas abundantes. Semiárido, que é quente, com poucas chuvas. Tropical litorâneo, é mais o clima úmido de quem mora no litoral. O sub-tropical, que ele é um clima agradável, mas no verão faz calor e no inverno faz muito frio. E o tropical, que ele apresenta duas estações. Ou chove, ou faz calor. Ou ela é chuvosa, ou ela é seca. Essas variações influenciam na organização e na rotina das sociedades. O que é que diz isso? Ele influencia no nosso modo de viver, né? Hoje você olha assim, você olha, tá chovendo. Aí você bota casaco, bota sombrinha, aí você sai. Meia hora, uma hora depois, olha o sol aí. Então, isso influencia muito na vida da sociedade. Isso influencia muito na vida das pessoas. E como também influencia na produção agrícola, na agricultura, pode ser prejudicada quando a seca ou chuvas intensas. Porque como a gente já viu, as plantas precisam de água. Mas se eu colocar muita, muita água, o que é que vai acontecer? A planta apodrece, a raiz da planta apodrece. Então, se tem muita seca, você pode molhar, molhar. E quanto mais você for molhar, mais a terra vai sugar. E as plantas, tem plantas que não sobrevivem ao calor. Tem plantas que não aguentam calor. E tem aquelas que não aguentam muita água. Porque quando chove demais, pode haver enchentes e alagar. Então, aquela terra que foi preparada para o plantio, ela vai ficar encharcada. E as plantas não vão se desenvolver. Então, nem muita chuva, nem muito sol. Tem que ter tudo moderado, na medida certa. As zonas urbanas, que é essa que nós moramos, podem sofrer enchentes. Que muitas vezes, destrói construções, espalhando lixo e trazendo sérios problemas para a população. Por quê, gente? Nós temos o hábito de jogar lixo indevido nos lugares quando não devemos. A prefeitura limpa, mas a gente suja. Então, os bueiros ficam alagados. A gente vê aqui mesmo, na Avenida Recife. Tem um canal ali. Eles fizeram um trabalho muito grande para fazer a limpeza daquele canal. Mas as pessoas continuam jogando. Ah, mas ainda são as pessoas ali. Não, são as pessoas de outros lugares que jogam e que vêm com a água da chuva. E o que é que acontece? Entope os bueiros. E acontece enchente. E as pessoas perdem suas casas. Perdem o que construiu. As coisas que conseguiram ter. Então, é uma questão de consciência. A natureza está aí. Mas tudo isso que acontece com essas mudanças de clima, nós temos interferência. Nós também temos nossa parcela de culpa. As variadas paisagens nos permitem entender que o clima também influencia nas vegetações de uma determinada região. Então, você acha que um cacto, ele sobrevivia lá, uma plantinha cacto, ele sobreviveria lá no sul que é muito frio? Não, eles só sobrevivem onde é quente. Então, influencia porque tem plantas e as plantações que elas não são adaptadas para o calor. Elas não são adaptadas para o frio. Então, até o clima, ela interfere na agricultura. Agora, temos aqui os tipos de clima, na página 78. Em algumas regiões brasileiras, não percebemos as variações do outono e da primavera. Já disse isso. Tem lugar que a gente não percebe. Aqui mesmo, no Nordeste, a gente não sabe o que é o outono e a primavera. A gente só percebe porque as plantas florescem. E depois, no outono, as plantas, as folhas caem. Mas, a gente tem certeza de duas estações. Ou chove ou faz sol. Ou é quente ou é frio. E nem esse esfrio todo, né? Observamos praticamente, durante o ano, só as estações do verão e do outono. Pura verdade. Pode passar os 365 ou 366 dias, que nós iremos perceber só as duas estações. Podemos perceber só lá no sul, que pode acontecer a primavera. A primavera, mas aqui no Nordeste, a gente só sente a presença de duas. Só no Nordeste, nas outras regiões também. Sabe por que isso acontece? Por conta da nossa localização. O nosso país está localizado. O nosso território está quase totalmente na zona climática. Inter tropical. Inter quer dizer meio. Nem é um, nem é outro. Ele está no meio. Ele não tem ainda a coisa definida. Se ele não é mais nem para cá, nem para lá. Ele está no meio. Então, o que é um clima tropical? Vamos ver se volvemos no clima tropical. É um clima que apresenta os verões quentes e chuvosos. E inverno com temperaturas um pouco menores e com menos chuva. Falou do Nordeste. A gente tem um clima muito quente. Chove, a gente sente o inverno, mas nem parece, porque a gente sente calor. Esse tipo de chuva favoreceu o desenvolvimento do cerrado na região central do Brasil. Está aqui, o cerrado são aqueles que tem de plantas baixas, que a gente já estudou isso, sobre isso. Elas apresentam duas estações. Uma chuvosa e outra quente. Que com temperatura média de 20 graus, mas chegou já a 30 graus, 35, tem dia que toma menos juízo. Clima equatorial. Então, tropical é aquele que só tem duas estações. Ou chove, ou está quente, ou está quente, ou está chovendo. Clima equatorial. Possui temperaturas elevadas durante todo o ano e longa estação com chuvas intensas. Quer dizer, 12 meses no ano tem. 6 meses é de chuva e 6 meses é de sol. Apresenta temperaturas médias de 25 graus. Esse clima quente e úmido favoreceu o desenvolvimento da floresta amazônica, característica da região norte. Está vendo? Ainda influenciou a região, porque ele tem esse clima por conta que tem muita árvore e muito rio. Então, lá é metade do ano quente e metade do ano frio. Na página 79, vamos falar do clima tropical litorâneo. Esse que vai de todo o litoral brasileiro. Clima característico das regiões localizadas próximas ao mar. Sendo, por isso, bastante úmido. A gente não senta o clima tão seco. Ele é um clima que, mais ou menos, que dá para você respirar. Essa umidade desenvolveu a mata atlântica, que é a área próxima ao litoral. Desde o sul até a região nordeste. Aqui mesmo, nós temos a mata. A mata do Shoa, ela ainda é floresta amazônica. Está no resto, como dizem, um pouquinho. Então, a gente também tem esse clima aqui. Até isso favorece a nossa comunidade. Até isso favorece o nosso bairro. Clima semiárido. É um clima quente. Com temperaturas médias acima de 25 graus. Gente, já é quente, viu? Há um longo período de sem chuvas, que é conhecido como estiagem. Quando não chove muito, fica conhecido como estiagem. Esse tipo de clima predomina no sertão nordestino, aqui no nordeste. Há vegetação formada por cactos e pequenas árvores com característica da caatinga. Lembra? Nós já estudamos o que é caatinga. Então, no nordeste, nós temos o clima semiárido. O clima seco, o clima quente. E o sub-tropical, o clima sub-tropical. Na pequena região sul, o clima predominantemente é o sub-tropical. Caracterizado por chuvas frequentes e temperaturas muito baixas no inverno. Lá no inverno, como a gente viu, neva. Em São Paulo, cai granizo, caem pedras de gelo. Lá é frio também, mas quando é quente, é quente. Em algumas áreas do relevo mais elevado, pode ocorrer neve. Isso acontece porque a região sul localiza-se na zona climática temperada. Nessa região, aparece a vegetação de campos, que predomina em lugares de terras baixas. E nas terras mais elevadas, desenvolve a mata da Araucária, que todas essas aí já estudamos. Então, quando vocês forem fazer a atividade, lembra, lê uma vez para ter conhecimento do texto, a segunda vez para conhecer o texto e para terceira vez ter certeza que é o texto. Então, antes de responderem, leiam novamente, marque o que é mais importante, o que você achou mais importante, porque isso vai ser possível. Com certeza, vocês vão localizar a resposta. Então, para responder o primeiro quesito, vocês vão na página 77. Observe o mapa abaixo e responda. Vai pintar, você pode pegar o modelo, as cores daqui, certo? Pode pintar o mapa com essas cores. Pinta a legendazinha, tropical, equatorial, semiárido, subtropical e tropical litorano. Só é olhar a página 77 que você consegue fazer, pintar esse mapa e a legenda. Aí ele está pedindo. Pinte na legenda os quadrinhos correspondentes aos tipos de clima. Então, o que é que eu estou dizendo? A legenda é isso aqui, está vendo? E vocês vão estar maiores. Vocês vão pintar. Então, ele é tropical. Onde ele é tropical? Tropical é o amarelo. Aí você pode usar até a mesma cor. Aí você vai aqui, pinta o primeiro quadrinho de amarelo. Aí procura aqui. Vai contando e pinta dentro do mapa. O meu está pequeno, mas vocês são maiores. Está certo? O que o mapa acima representa? Representa o quê? Lá na página 77 tem. O clima representa o clima do Brasil. Em que região predomina o clima equatorial? Equatorial é aquele que a gente viu no primeiro mapa, que é o verde. É que representa a região norte. É a região norte. Que clima predomina no estado onde você mora? Aqui no nordeste. A gente aqui, ó. É um tropical litorâneo. Litorâneo, né? Ou semiárido, pode ter dois. Quais são os estados que apresentam o clima subtropical? Subtropical é aquele lá embaixo, a região sul. Quais são os estados que estão nele? De acordo com os estudos vivenciados em sala, explique o que é clima. Clima, vocês vão encontrar o que é clima, na página 76. Clima são as variações do tempo de um determinado lugar. Assinale com o X os climas predominantes no litoral brasileiro. É semiárido, equatorial, tropical, que predomina mais. Que ele aparece mais. Na sua opinião, em que momento as variações climáticas podem prejudicar a organização e a rotina das pessoas? Em que zona climática a maior parte do território brasileiro está localizada? Localizado na zona climática inter... Hum, tropical. Seja um observador da temperatura durante uma semana. Vocês vão observar. De hoje até quarta-feira que vem. Registrando as seguintes informações. Estamos no mês. Que mês nós estamos? Estamos de julho. Na estação. Que estação nós estamos? Procura ver qual estação que começa e que está no mês de julho. Forme um gráfico com lápis de cor de acordo com as características do tempo e resiste. Você vai dizer, no domingo está ensolarado, estava chuvoso. Você vai escolher uma cor para cada um desses. Para ensolarado, chuvoso, nublado e ventoso. E vai pintar como é que estava. Estava pouco, estava muito. Depois você vai ler o texto com atenção para responder. Vocês vão precisar ler esse textozinho aqui que está dentro do quadrinho rosa. Para lá responder as perguntas de A a D. De A a C. Que problema você identifica no texto? Então, lê uma vez para conhecer o texto. A segunda vez para compreender, para entender. E a terceira para responder. De que maneira as pessoas que ficaram ilhadas foram resgatadas? Depois da tempestade, como o céu se apresentou? E o último quesito, a letra D. Faça um quadro. Faça no quadro uma ilustração mostrando o céu depois da tempestade. Então, de A a D, você vai responder conforme a leitura desse quadrinho rosa. Mãos à obra. Foi um prazer enorme encontrar vocês ontem na nossa aula virtual. Tá? Tiramos todas as dúvidas. Beijo, mãos à obra e faça tarefa. Lembra de ler o assunto antes de responder as questões. Use máscaras, lave as mãos e fique em casa. Tchau! Tchau!